O nosso assunto agora é o mercado imobiliário. Mercado Imobiliário Nossa convidada é a consultora imobiliária Liliane Carneiro Costa, que hoje está acompanhada do empresário Jader Nassif Gonçalves, diretor administrativo financeiro do Grupo Vitória da União, que lançou o condomínio residencial Vitória Golf na cidade de Lagoa Santa, na região metropolitana de Belo Horizonte, e que tem sido o nosso assunto neste painel imobiliário nas últimas semanas. Seja bem-vindo, Jader. Muito obrigado. Prazer estar com você. Liliane, prazer é nosso. Liliane já tem adiantado aí nas semanas anteriores todas as novidades que o Vitória Golf, esse residencial que foi lançado aí há alguns dias com muito sucesso, que novidades ele colocou no mercado. E hoje você está aqui para nos contar um pouco mais, né Liliane, sobre a história do grupo, porque o Mineiro adora saber a origem da marca, quem que é o dono da empresa, né? Você sente isso também, Liliane, que o Mineiro gosta de saber quem está por trás daquele empreendimento? Com certeza, Nassif. Isso é muito importante. E eu, como consultora imobiliária, fico muito feliz de fazer uma parceria com o Grupo Vitória da União, de estar aí vendendo para eles, apresentando este produto que é maravilhoso. É que todo vendedor gosta de produto que vende, né? Por que será isso, né Jader? É, esse é certamente um dos nossos pontos fortes que você tocou, é a questão da característica do Mineiro, e é um dos pontos que tem nos trazido o maior sucesso em nossos empreendimentos, é exatamente a credibilidade do nosso grupo, a credibilidade dos nossos empreendimentos, em razão do nosso histórico no mercado imobiliário. Quer dizer, já são 30 anos de trabalho, né? Já são 30 anos de trabalho, de lançamento de sucesso, de lançamento de satisfação pessoal e patrimonial para aqueles que adquirem os nossos produtos. E o foco de vocês é a região ali de Lagoa Santa mesmo? Sim, o nosso foco hoje é o vetor norte, né? Na região de Lagoa Santa, nós trabalhamos, começamos, nós nascemos na região de Lagoa Santa, mas estamos atuando em todo o estado de Minas Gerais, especificamente agora no vetor norte da região metropolitana de Belo Horizonte. E o foco dessa região é sim Lagoa Santa. Quer dizer, nós comentávamos aqui, antes da entrevista começar, como que o grupo foi precursor aí no investimento, né? No desenvolvimento dessa região ali, dessa parte da região metropolitana de Belo Horizonte, ligada ao vetor norte da capital, porque 30 anos de trabalho, quer dizer, vocês autenticamente beberam água limpa naquela região, né? Sim, nós iniciamos um trabalho ali, numa época em que poucas pessoas se aventuravam em empreender, empreender hoje no mercado imobiliário, não é para qualquer um, é uma situação que depende de uma estrutura muito grande, e nós somos dali da região de Lagoa Santa, e nós conseguimos constituir uma estrutura de operação, de trabalho de empreendimentos imobiliários, aprovações, comércio, venda e obras, que nos possibilitou um sucesso muito grande ali. E o interessante, quando você fala, assim, das dificuldades naturais de empreender, né, nesse tipo de segmento, que é o mercado imobiliário, é porque hoje existem várias formas de cercear empresas que não cuidam devidamente das questões ambientais, que não cumprem o prometido nos contratos. Então, assim, é uma área que ter credibilidade, né, Jader, faz total diferença. Sim, ter credibilidade faz total diferença. Nós estamos hoje vivendo no Brasil, especificamente em Minas Gerais, uma questão de uma evolução cultural muito grande dos aspectos urbanísticos, ambientais. E o governo de Minas, em especial o governo de Minas, tem trabalhado muito no sentido de trazer progresso para essas áreas, no sentido de ter uma maior tranquilidade para a população quanto a esses empreendimentos. É uma estratégia de desenvolvimento mesmo de Minas, né? Desenvolvimento sustentável. Deixa eu pedir para a produção colocar aí para nós algumas imagens, né, inclusive, Liliane, para você contar como é que foi o evento, né, que nós convidamos os telespectadores, muitos de vocês estiveram lá no restaurante Ambrosos, na semana passada com a Liliane, na quinta-feira. Então, hoje, enquanto nós vamos rever aqui algumas imagens do condomínio Vitória Golf Residência, a Liliane vai contar como é que foi. Parece que o evento foi um sucesso, né? Eu não pude ir porque eu estava lá no evento do Sebrae ao mesmo tempo. Foi um sucesso, Inácia. Você pode ver pelo condomínio, né, essas obras todas de infraestrutura do condomínio estão bem adiantadas. Então, foi até um conselho que eu dei para as pessoas no dia, né, no evento. Quem comprar, comprar agora. As obras estão aceleradas. No final do ano, as obras vão estar concluídas, né, as ruas, pavimentadas. Então, quer dizer, o preço vai ser diferente no final do ano. Então, comprar agora para fazer um bom negócio e não deixar para o fim do ano, né? Quer dizer, aquela história de que no final do ano, os analistas e os economistas já avaliam, né, os investimentos que foram bons ou ruins. E aí, a chance de estar como um bom investimento, que, aliás, é o que está acontecendo com o mercado imobiliário como um todo no Brasil, para quem não quer ficar de fora, olhando a estatística e pensando por que eu não apostei lá atrás, né? Tem que correr, Liliane? Tem que correr. É a mesma visão que o Grupo Vitória da União teve, né, de estar aí em Lagoa Santa. E eles já estão na frente, né, estão firmes no mercado, com toda a credibilidade. É diferente de alguém que vai entrar agora, né? Então, quer dizer, tem que ser isso. Essas imagens que nós estamos vendo, então, Liliane, são sugestões, na verdade, de ocupação dos lotes desse condomínio Vitória Golf, né, que o Jader está falando e que você vem detalhando nas últimas semanas. Lotes de mil metros quadrados em condições de pagamento facilitada, não é? É, exatamente. Hoje, o Grupo Vitória da União está oferecendo 84 meses para pagar, né? Aí, no fim do ano, já é com eles, né? Já é com o Jader, com o Veloso, com todos os diretores. Não sei como é que vai ser, né? Com certeza, não é esse mesmo preço de hoje. Quer dizer, agora é uma promoção de lançamento. É, todo empreendimento imobiliário, ele tem um fluxo de caixa e ele necessita de um fluxo de caixa inicial e a perspectiva é que o próprio prosseguimento das obras vai alavancando o seu preço de mercado. E também o que tem acontecido especificamente no Golfo Residência é que o público que está adquirindo, a comunidade que está se formando, ela própria está trazendo para ali uma própria valorização. As pessoas que estão adquirindo, que estão trazendo a característica para aquele empreendimento estão agregando ainda mais valores e isso tem promovido aí uma aceleração dos preços. Antes da gente encerrar, Jader, dá uma perspectiva aí de novos investimentos na região. Você, não só o Grupo Vitória da União, que eu imagino que agora, então, que o governo está endossando o desenvolvimento daquela área, né? Eu imagino que haja outras oportunidades ali para vocês também, né? Sim, ali o Vetor Norte hoje, ele é foco de grandes empreendimentos, tanto de ações governamentais como de ações privadas de empresas do setor imobiliário. Nós temos lá o próprio Grupo Vitória da União, temos trabalhado em empreendimentos, em licenciamentos ambientais, que hoje são processos extremamente exaustivos e prolongados, então nós estamos com lançamentos futuros. Mas temos no Vetor Norte, alguns já notícias do nosso centro de convenções, temos shopping center, temos o autódromo já projetado, nós temos o Anel de Lagoa Santa, nós temos o Anel Norte, que vai passar na região de Lagoa Santa. Tudo isso, o centro de interação da aeronáutica, toda a engenharia da aeronáutica, vindo para o quartel militar da aeronáutica em Lagoa Santa, são muitas ações nesse sentido. Eu falo que quem ficar mais de um ou dois anos sem ir à Lagoa Santa, a partir de agora, vai correr o risco de não reconhecer a cidade, né? Porque com tantos investimentos previstos e tantos deles já em andamento, a cidade vai mudar completamente. É agora ou nunca para investir lá, né? É. Lorte depois vai ficar muito caro. O Vitória Golf, ele vai apresentar resultados visíveis ao longo do tempo, porque ele foi resultado de estudos muito bem feitos, ambientais, urbanísticos, também sociais, de convivência social. E as obras já estão em velocidade, nós estamos com projetos de rede de extensão elétrica mais avançados, projetos de centros de convivência, vai ser uma... Com certeza, um sucesso. E para vocês aí que queiram marcar esta visita lá com a Liliane, com alguém da equipe dela, o contato já está para você na tela, mas reforçando é o 3135646000, ou então no e-mail lilianecarneirocosta1 arroba gmail.com.br. Está lá à disposição de todo mundo, né, Liliane? Isso mesmo, Inácio. Eu convido o telespectador a me fazer uma visita, faço questão de acompanhá-la até Lagoa Santa, para estar investindo nesse belíssimo condomínio do Grupo Vitória da União. Ok, Jada, muito obrigada pela sua presença. e muito sucesso nos novos empreendimentos. Muito obrigado, eu aguardo a visita de você. Liliane, obrigada pela participação.